Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que na casa de vocês também todos estejam bem. Vamos cantar para a gente começar a nossa aula de hoje. Vamos lá! Vou tomar meu banho, vou me ensargo lá, vou vestir minha roupa e me pentear, mas vou ficar em casa para brincar e para estudar, mas quando eu te encontrar, opa, eu vou te abraçar. Bem, é verdade. Bom? Agora, pessoal, a gente vai ter uma aula de matemática. Vamos usar o livro de matemática, páginas 21 e 22, e o livro de reforço, páginas 27. Pessoal, nas aulas passadas, nós vimos sobre a dezena. Vocês se lembram da dezena? A gente viu que a dezena é igual a 10. Uma dezena é igual a 10. Duas dezenas vão ser 20. Três dezenas vão ser 30. E por aí vai, né? Porque uma dezena é igual a 10. E uma unidade é igual a 1. Muito bem! Cinco unidades é igual a 5. Ótimo, pessoal! Hoje, nós vamos ver sobre a dúzia e a meia dúzia. Quando a gente vai comprar, por exemplo, ovos ou comprar frutas, nós podemos ver elas sendo vendidas como dúzia ou meia dúzia. O que é que isso quer dizer? Que se eu chegar lá na barraca lá da feira, né? E eu achar, assim, uma dúzia de laranjas por 2 reais. Isso significa que eu vou conseguir comprar 12 laranjas por 2 reais. Então, uma dúzia é igual a 12 unidades. Se eu vou lá no mercado e vejo a caixa de ovos e eu vou olhar ali naquela caixa quantos ovos vêm e eu achar assim, ó, uma contém uma dúzia de ovos. Eu vou saber que ali tem 12 ovos, certo? Então, ó, uma dúzia é igual a 12 unidades. Se eu disser que tem uma dúzia de crianças brincando na pracinha, eu quero dizer que tem 12 crianças brincando na pracinha. E quando eu falo meia dúzia, nós sabemos que uma dúzia é 12. Vou desenhar aqui, ó, 12 balas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, onze, doze, certo? Doze balas. Agora, ó, eu tenho aqui duas crianças. E eu vou dividir essas 12 balas por essas, né, duas crianças. Porque eu sei, ó, que uma dúzia é 12 e eu preciso saber quanto é a metade, quanto é meia dúzia. Então, eu vou dividir aqui, ó, uma dúzia para as duas crianças e a gente vai ver com quanto cada criança vai ficar. Ó, uma para essa, uma para essa. Uma para essa, uma para essa, uma para essa, uma para essa. Então, aqui, ó, cada uma ficou com três. Uma para essa, uma para essa, uma para essa, outra para essa. Então, pessoal, aqui no final, cada criança ficou com seis balas, certo? Então, meia dúzia, meia dúzia é igual a seis unidades. Ó, meia dúzia é igual a seis unidades. Se eu vou lá na fena novamente e peço meia dúzia de bananas, o moço lá, o vendedor, ele vai me dar seis bananas. Se eu for comprar meia dúzia de ovos, o vendedor vai me dar seis ovos, certo? Aqui, ó, a tia trouxe mais exemplos. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis estrelas. Então, eu tenho meia dúzia, né? Meia dúzia, porque meia dúzia é igual a seis. Então, eu tenho meia dúzia de estrelas. Vamos ver aqui as bolinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tenho doze bolas. Então, o que eu tenho? Uma dúzia. Por quê? Porque uma dúzia é igual a doze unidades. O próximo aqui, ó, os lápis. Aqui a tia tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tenho uma dúzia de lápis. Isso aí, uma dúzia. Uma dúzia. Agora aqui, os pirulitos. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis pirulitos. Então, eu tenho meia dúzia. Meia dúzia. Então, pessoal, resumindo aqui. Uma dúzia é igual a doze unidades. Meia dúzia é igual a seis unidades. Agora, vamos ver o nosso vídeo de reforço. Ó, esse aqui. Tá de vinte e sete. Aqui na página de vinte e sete, a gente vai fazer somente esse lado. No número um. Vocês vão desenhar aqui, lindo, doze ovos. Uma dúzia de ovos. E vão completar aqui a frase. No número dois, tá assim, ó. Os pintinhos nasceram. Pinte meia dúzia deles. Então, vocês vão pintar meia dúzia de pintinhos. E vão completar aqui a frase. E no número três, ó, vocês já estão vendo aí que já tem algumas formas já desenhadas. Vocês vão completar os desenhos. Para que cada forma tenha uma dúzia de desenhos. Então, vocês vão completar uma dúzia de triângulos, uma dúzia de círculos e uma dúzia de quadrados. Ok? Essas foram as nossas atividades de hoje. Qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisem. Pode entrar em contato com a tia e não precisa ficar com vergonha, tá bom? A tia vai ficar por aqui. Um beijo grande. Tchau!